Música Em 2013 o curso de letras portuguesas da Unimap completa 10 anos e para comemorar várias ações serão realizadas. A coordenadora do curso, a professora Josiane Maria de Souza, está aqui ao meu lado e vai dar mais informações para a gente. João, antes da gente falar sobre essas comemorações, o curso de letras é o décimo melhor curso de letras do Brasil, ranqueado pela Folha de São Paulo. O que você atribui a esse ranking tão bom do curso? Na verdade, nós temos aí uma grande preocupação desde o início, no nosso projeto pedagógico, em qualificar o professor de língua portuguesa. É um curso bastante diferenciado, com disciplinas que os outros cursos não possuem, como tem produção de texto do começo ao fim do curso, tem estudos da odalidade, literatura africana, história em quadrinhos, seminários de cinema. Então, é um curso bem abrangente e isso tem colaborado para a qualificação do próprio curso, tendo o conceito 5 do MEC e sendo o décimo melhor do Brasil. E quais serão as comemorações de uma data tão especial? Bom, para começar, no próximo dia 9 de agosto, às 19h30, no Auditório Verde, teremos a presença do professor José Luiz Fiorin, que é um grande nome na linguística e também na pesquisa do ensino da língua portuguesa. Ele fará uma palestra justamente sobre o ensino de língua portuguesa, que é aberta a todos, não é preciso fazer inscrição, e forneceremos aí certificado de participação. Ao longo do semestre, também teremos mediação de leitura, levaremos os alunos para visitarem o Museu da Língua, então há uma série de atividades diversificadas. Também no dia 9, haverá uma exposição dos artigos científicos, em forma de pôster, que os alunos do quinto semestre do curso realizaram na disciplina de Prática de Produção de Texto Acadêmico. Quem quiser ter mais informações sobre o curso de Letras, como que deve proceder? Pode entrar em contato comigo mesmo, pelo meu e-mail, que é jomsouza, jomsouza, arroba unimep.br. Então tá bom, Josiane, muito obrigada pelas informações. Informou a Daniela e Moura para o Boletim Acontece Unimep.